E hoje, 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Eu gosto de ser vídeos antigos, sempre assisto jogadas espetaculares que são atemporais do Rei do Futebol. Messi e Maradona provavelmente são os grandes parceiros, atores do mundo do futebol que podem ser comparados a Pelé. Agora, pelo que a gente vê, assistiu e recorda, Pelé está à frente deles ainda. Isso não quer dizer que Maradona e Messi não são tão geniais quanto. Mas é impressionante a qualidade de Pelé no seu tempo. E olha cada jogador incrível que ele conviveu no seu período. Imagine Pelé com a chuteira que tem hoje, com a qualidade dos gramados de hoje e mais, com as regras defendendo o craque, como são as regras hoje. Faria muito mais em meu bolso. Até mais e feliz aniversário, Pelé.